Em 89, houve um incêndio em setembro. Nossa! Um incêndio que começou, alguns funcionários estavam almoçando e viram algumas chamas. Eles almoçavam na parte inferior e começaram a vir umas chamas no primeiro andar. Então, nesse incêndio foi perdido, foi aproximadamente 90% de uma documentação do intermediário. Neste caso, seriam documentos de funcionários, fichas físico-financeiras. Foram queimados também alguns equipamentos, a sala de pesquisa, móveis.